Pra você, Claudinho! Eu sou persistente, tô lá e todo dia aprendendo... Você já é mais um grau da faixa grande! Dois! Já tô dois graus! Não tira um grau, não! Tô lá, suei hoje, apanhei hoje lá, mas tô feliz demais de ter grandes amigos e aprender tanto com essa rapaziada! Vale a pena demais! É igual um forró tradicional, é? São coisas que engrandecem a nossa alma e o nosso... É um estilo de vida, não é? É um estilo de vida no mundo! Queria que você fosse lá, mas você tem medo de ficar, machucar as mãos? Não se machuca, só se machuca quem... Eu não ia de bicicleta igual um... Não fiz nada! Até hoje! São cinco meses que eu caí, imagina lá! Vamos fazer uma música minha e de Mumu, tá esquentando! Vamos nessa? Essa é boa! E vamo nós! São Ponteiro! 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 E a noite inteira, é aquele pole pole, sacodeiro do xigole, e a gente vai jogar. E a noite inteira, é aquele pole pole, sacodeiro do xigole, e a gente vai jogar. E a noite inteira, é aquele pole pole, sacodeiro do xigole, e a gente vai jogar. E a noite inteira, é aquele pole pole, sacodeiro do xigole, e a gente vai jogar. E a noite inteira, é aquele pole pole, sacodeiro do xigole, e a gente vai jogar. E a noite inteira, é aquele pole pole, sacodeiro do xigole, e a gente vai jogar. E a noite inteira, é aquele pole pole, sacodeiro do xigole, e a gente vai jogar. Ô, meu irmão, o nacional, pra você Patrícia, um beijo Colomé, Lourão, eu amo Lourão Minha professora São ponteiros, pixo pólis, mas não é uma melodia O pão, sem pão, sem barata, animando a sobrinha Barro brasileiro, o povo nasce no Eu canto, a desabida, minha forma racional Eu canto, a desabida, minha forma racional O povo em mar, eu tô todo de canta Só o povo nasce no pão, essa graça tem a ser Pão, o pão, o cabelo, o cabelo, o peixe, o mole para Com a duradoura da barata e com a canção Vem um abraço para os porrozeiros e porrozeiras De BH Camila BH, BH, BH BH em peso, tá aí Joder Vem um Descorre's Vem um Obrigado. 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 Ah, quem falou que estava travando a internet da pessoa? Não, não, estava travando, mas agora está bom, né? Obrigado. 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 Nós vamos fazer uma... Acabou. Acabou. Acabou preso. Então, leve. Não, estava uma mentira, uma bobagem. Vamos fazer um barril, vamos fazer um... Vamos fazer um... Deixa eu ver aqui, vamos ver aqui. Espera aí, estou vendo aqui o repertório aqui rapidinho. Vou fazer uma coisa boa, que legal aqui. Ah, vamos fazer o... Por um Tris, que é a música do meu amigo, ele é Zé Sotom. O querido Maceió. Um grande compositor maravilhoso, que a gente é muito fã. Sou fã dele duas vezes. A gente é fã e amigo. Fã música aumenta, são três. Música aumenta. A pessoa maravilhosa que meu compadre é, agora quer ver bom mesmo. Chama ele na sua casa para montar. Exatamente. Sou doido, não sou doido, não. Não sou doido, não. Mas que ele. O bicho é bom. Ô, Eliezer, para você, meu amigo, uma música que a gente gravou, acho que no nosso terceiro disco. Foi, sim. Beleza, Mumu, beleza, legal. Obrigado. Por um Tris. Agora você sabe o que é chorar, o que é sofrer, o que é pena. Custou, mas aprendeu que é chorar, o que é sofrer, o que é pena. Agora você sabe o que é chorar, o que é sofrer, o que é pena. Custou, mas aprendeu que é chorar, o que é sofrer, o que é pena. Tudo que você pedia, eu me questionava. Quando você não via, era eu que agalentava. O tempo que você morreu comigo, era feliz. O que eu tinha era assim, você abusou. Do dia, noite, dia, dia, noite, eu não deixava. Agora o meu pão te envia o ar, mas o que é sofrer, o que é sofrer, o que é sofrer, o que é pena. Agora você sabe o que é chorar, o que é sofrer, o que é pena. Custou, mas aprendeu que é chorar, o que é sofrer, o que é pena. Agora você sabe o que é chorar, o que é sofrer, o que é pena. Custou, mas aprendeu que é chorar, o que é sofrer, o que é pena. Morando, rapaculha, meu irmão! Madona! Oh, Madona, que saudade! Oh, Deus, chás! Meu irmão, meu irmão! Tudo que você pedia, eu não me questionava. Quando você dormia, era eu que acalmutava. Quando você morou comigo, era feliz. Quando me agradeço, era você, e agora o mês. Quando o que eu tinha, era assim, você almoceava. Eu me amei, dia e noite, eu não me achava. Agora com meu pai, o diabo, a maçã, o que é sofrer, o que é pena. Eu me lembro, 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 eu me lembro. Eu me lembro, eu me lembro, eu me lembro. E agora você sabe o que é chorar, o que é sofrer, o que é pena. O que é pena, o que é pena, o que é pena. O que é pena, o que é pena, o que é pena. O que é pena, o que é pena, o que é pena. O que é pena, o que é pena, o que é pena. O que é pena, o que é pena, o que é pena, o que é pena. Eu me lembro, 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 eu me lembro. Ai, 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 esse teu beijo doce eu sempre quero mais Ai, 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 esse teu beijo doce eu sempre quero mais Ai, 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 esse teu beijo doce eu sempre quero mais Ai, 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 esse teu beijo doce eu sempre quero mais Apaga a roça E você pega a rádio com ela E ela com ele Um cheirando um caguar do anjo 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 Alô, Jardim do ar! Capitão da filha do coronavagã! Jardim do Dias, meu querido! Oh, você que tá enxergando? A bióloga do engenho que eu tirei aqui, acabou o ovo! Alô, Jardim do Bahia! Grande safoneira! A Thaís, a Thaís também é minha professora de pilates! Eu não faço, mas se eu fizesse pilates era com ela! Um abração pra você! Maravilhosa! Minha grande amiga, nossa amiga, né? Presente sempre pra gente! Quem é que passou aí mesmo que eu... Aniversário de Will ontem, gente! Vamos cantar um parabéns pro Will! Will, foi ontem? Foi ontem, né? Deixa eu dar aquele tom de nome lá! É hoje? Não foi ontem! Parabéns pra você! Essa casa querida! Muita fé, você se quer! 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 Parabéns, querido! Vocês não falam nada quando acabou! Eu tava cantando aqui, cansando a garganta quando acabou! Em vez de você falar... Não, rapaz! Eu começo a falar já recebendo! Olha a família da puta! Não tem que ir sabendo! Olha aí! Não tem não! 11h40, todas as crianças, tudo dormindo! Pra você, Will! Um golinho de cachaça, seu aniversário! Você não convida mais? Não sabia não! Rapaz! Tu não tá sabendo não! Eu vou ficar quieto também! Vê se eles falam! Vamos ver! O silêncio é bom, né? É legal! Vai! Vai! Viu? Tô nas suas costas! Por isso que eu tenho que ganhar mais! É o que falo! Exatamente! Fala aí! Deixa eu ver! Mas eu pago mais pra você por isso! Lógico! Então é por isso! É por isso! Não tá bom! Muita coisa boa! Aí! Isso! Isso! Isso que eu quero dizer! Que assunto! Entendeu? Enquanto eu tô aqui! Eu tô aqui! Tô recuperando a garganta! Quem tá cantando sem som aqui! Aí você não fala nada! Isso! Começa com o Murilo ali! Não é no humor! É! 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 Quem pediu música das mulheres? As mulheres? Quem fez o pedido? O... Janine! Janine! Aliás, a gente canta... A gente tocou da Anastácia agora há pouco! Cantamos a música da Anastácia! A gente canta muito as compositoras! É! Muitas compositoras! A gente canta uma música... Eu deixo de besteira que é da... Bonita pra caralho! Filho, me ajuda aí! Que nem é da... Que nem é da Lucimar? Não! Não! A Lucimar gravou, mas é da Anastácia também! Eu sempre achei que eu gostava da Lucimar! É! Olha aí! Você lembra daquela música do... Já passei sem formação! Ah! Aprendi o beisebol hoje, né? Você tá aí voltando, né John? Me ensinou! É um golpe! Me ensinou! Ah! Aquela música lá que a Karen pede sempre, que você não vai saber tocar agora! Ah! O short! Não, mas essa música é do Antônio Barros e Cecél, né? É, Cecél! Mas tem a Cecél! Tem a Cecél e foi gravado pela... V Systems white. Quando a gente entrar no quadro, em nossa cama se deita, meu coração se deleita! Vamos desfrutar do amor Do amor maior do mundo Mais que a dor do amor Se eu não quero mudar de dor Me venho pra um lado e você pro outro lado Do nosso amor de bem, do que da boca Do mar de tristeza, do que da boca Do que da boca Do nosso amor de bem, do que da boca Do mar de tristeza, do que da boca Do que no decorrer das horas Vai amanhecer o dia Nossas filas de comida É o passo que recebeu É uma praia sem mar É uma sem tempestade É uma entidade É um passo que recebeu Me venho pra um lado e você pro outro lado Do nosso amor de bem, do que da boca Do mar de tristeza, do que da boca Me venho pra um lado e você pro outro lado Do nosso amor de bem, do que da boca Do nosso amor de bem, do que da boca Viva todas as mulheres do mundo! A música é maravilhosa! Mandar um beijo para o Jacka e para a Sissi! O Jacka está aí assistindo! Você colocou o dramim na bebida daquele pessoal ali? O pai e a mãe estão ali com sono! Vai dançar, gente! Vai passar o sono! Opa, de máscara! Eles estão ali passando álcool em gel! Todos os protocolos sendo seguidos aqui na live! E distanciamento! Essa música que a gente aprendeu a tocar... A gente foi tocar num festival lá em... Me ajuda, Murilo! Lá em Léus... Como era o nome do festival da minha amiga? Porra, Danilo! Porra, Danilo! Não, não! Pedro, me ajuda aí! Você lembra o nome da nossa amiga? Está aqui! Ponto! Talvez... Martinha Hudson! Isso! Martinha Hudson! E foi em homenagem ao Trio Chamego! Isso! E ela pediu para a gente escolher uma música, para a gente cantar uma música que a gente lembrasse dele! E a gente... Que é Cria! Foi em homenagem ao Trio Chamego! É! Nós somos Cria de Itaúnas! A gente está sempre por lá! Desde que a gente começou a nossa carreira, a gente passa por Itaúnas! Em 2002 a gente já começou a tocar lá! Participou no festival! Depois... Nossa história toda! Mas a gente começou... Em 2002 a gente já foi para lá! Logo no nosso primeiro ano! E a gente assistia o Trio Birgulino, o Mestrezinho e o Trio Chamego, que era uma coisa maravilhosa! E essa música é muito emblemática para a gente! E por isso que a gente canta de vez em quando! É maravilhosa, linda pra caramba! A gente não está cantando mais porque ninguém está cantando! Mas quando a gente voltar a cantar, vocês vão ver o negócio de cantar só! Ai, cara! Aí vai ver alguma coisa! Ai, ai! Martins! Martinha Routes! Não é Martins não! Martinha Routes! Martinha Routes! É Martinha! Aliás, um beijo pro Martinha! Beijo pra Martinha! Saudades! A Cris está aí também! A Cris é maravilhosa! Lili! O que foi que vocês estão falando? O que está acontecendo com o João de Deus aí? Eu não sei! Ele usou no chat! João de Deus! João de Deus não estava preso esse homem? Não! Ele deve ser outro, né? Hã? João de Deus! Aquele... Aquele um... Eu soube que ele foi preso! Eu também soube que ele foi preso! Eu também soube que ele foi preso! Pode pedir música assim, Carlos! Sem saber tocar, a gente toca! Reca da Bar! Fungan na Bar! Fungan na Bar! A gente está com muito shot até agora, mas vamos tocar mais um shot sem preso! Vai lá! Não estamos fazendo nada! Vai lá, Vila! No, no, rouça vamos lá! Viva! Vamos cá, Vila! Verso! Vila! No Rio de Janeiro! No Thiago Fonse! No Féu... No Féu... Quero dar um beijo em você, menina Uma portadinha me pedindo Cadê o cabelo? Que é lá na barra da chuva Ai, beijo da barra da chuva Que é lá na barra da chuva Ai, que coisinha, mas nunca Que é lá na barra da chuva A na barra da chuva Que é lá na barra da chuva Como uma batida linda Que a noite termina na barra da chuva Ai Que coisinha, mas nunca Que é lá na barra da chuva Que é lá na barra da chuva Que é lá na barra da chuva Ai, que coisinha, mas nunca Que é lá na barra da chuva Que é lá na barra da chuva Cadê a barra da chuva DAVID? Rрипelando Cadê a barra da chuva? Todo tempo eu vou ver pra minha fú Pra dançar com meu vizinho Todo tempo eu vou ver pra minha fú Pra dançar com meu vizinho Pra dançar com meu vizinho Eu vou com o poder, tá com o poder Eu vou lembrando o poder Eu vou com a relação Me diga em outras coisas Eu vou conversar pro nosso amor maior Pra que cada mais me dê A todo tempo em cantor Eu vou conversar pro meu vizinho Eu vou conversar pro meu vizinho Todo tempo eu vou ver pra minha fú Pra dançar com meu vizinho Eu vou conversar pro meu vizinho Vai! 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 Samfona não! Para! Não, mentira, né? Tô brincadeira Se você falar pra minha amiga Olha, o Sambaiozá Do meu amigo, velho Pinto o acordeão, a gente não sabe cantar e nem tocar Você sabe tocar? Eu não sei É aquela É o Nando que canta O Nando Nogueira que canta Aí o Coisa de Zé Meus amigos É o Rio de Janeiro, todo mundo Agora Não sei A gente não sabe, tá? Não vamos arriscar pra não fazer coisa errada Agora a Kátia tá reclamando Gritando A nossa Kátia